Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo Dessa vez eu tô aqui com a minha roupinha nova Três vezes mais grande do que eu E que tá com a etiqueta aqui ainda, né? Eu paguei o quê? O R$19,99, né? A gente não tem a condição de pagar mais caro que isso Hoje o vídeo de hoje é sobre Tente não querer Vou explicar pra vocês, é um desafio Eu posso querer ou não querer alguma coisa Se eu querer alguma coisa, eu não ganho ponto Se eu não querer alguma coisa, eu ganho ponto Então o objetivo desse desafio é eu ficar com mais pontos do que vocês Então vocês também estão participando desse desafio Tentem querer ou não querer as coisas aqui Marquem seus pontos aí no comentário Que eu quero saber de todo mundo Um total de três pessoas, provavelmente Porque eu não sou a Anitta, não sou a Lady Gaga pra ter engajamento Mas vamos pro vídeo Não esquece de se inscrever no canal, me seguir no Instagram Ficar aqui no YouTube, ativar o sininho, curtir E comentar o que achou E comentar seus pontos A primeira coisa é um cortador de pizza De bicicletinha Uma mão vai no guidão, a outra tapa na calçã Gente, que negócio lindo Mano Peraí, deixa eu fazer a personagem Mano Assim, se não fosse um desafio, eu ia falar assim Lindo, amei Mas como é um desafio, eu ia falar horrível, horroroso Me faz mal Tá, olha Normalmente, eu tenho um cortador aqui É aquele cortador simples, sabe Aquele, esse aqui, ó Horrível, horrível Pode, pode Morri Tá, eu prefiro esse, tá Normalmente, então Tá, eu quero, eu quero Eu quero, eu gostei, eu quero Eu quero isso aí Bota aí se vocês querem ou não querem O próximo, galera, é um suporte Pra sachê de chá Sachê de chá De submarino Cara, eu vou falar pra vocês Eu até ia Até quereria Até quereria Até quereria isso É muito útil Só que, é aquilo Eu não tomo chá, meus amigos Eu tô num mundo Quando a gente bebe guaraná, água e choro Ai, Manu Ai, tirei essa porra Fiquei estressada Gente, tá meio que eu me gostando tudo Então, tipo Eu não, não quero Não quero Não quero Não quero Não perdo ponto Então, eu não quero isso Vocês querem? Eu não gostei, não Não gostei O próximo É um separador de gema De porquinho Mano Eu gostei Eu não vou mentir Eu gostei Eu gostei, mas eu não separo gema Tá, eu não separo gema Ah, eu gemi Desculpa, sorry Ah, é maior que É mais forte que eu Ah, gema Então, tipo Gostei Eu gostei Mas, sabe Eu não tô na vibe da culinária Então, eu não vou estar querendo Então, não quero Não quero Pode ficar Pode ficar Cara, realmente Eu gostei É muito bonitinho O próximo É um segurador de cabide De elefante Ui Olha que chique Tá, a gente pode ver aqui Gente, a calda do elefante Vira o cabide Cara, isso é genial Onde que eu vou achar um armário Pra poder segurar esse elefante Gente, que é da classe Operário do armário É assim, ó Como que cabe o negócio aqui? Ah, já achei, ó Vai, a calda vai ficar pra fora Tem que deixar a porta aberta Não quero também Não, não gostei Tipo, é legal Mas não é vibes, entendeu? Tem que ter muito dinheiro Pra poder barbarizar isso aí O próximo É uma concha É uma concha de brontossauro É um feijão pro dinossauro O próximo É a Barbie Essa aqui é a Barbie De edição de quarentena Que é a Barbie realista É uma Barbie realmente verdadeira, tá? Ela não é fake Realmente É essa Barbie aí Que a gente vai contar Na quarentena mesmo Porque as outras Barbie É mentira A outra Barbie é fake news Essa aqui é realmente verdade A Barbie de quarentena Eu gostei Mas eu não Não, não Não quero Não quero Então, mais um pontinho aqui Não quero Eu gostei Mas eu não quero Tá? Não quero Não quero Talvez eu queira um pouquinho Mas eu não quero O próximo É um semáforo Que ele marca o tempo Em forma de ampulha Cara, isso é genial Isso é genial Isso é genial Ó, tá aqui na minha testa Tá escrito genial Na minha testa Porque é genial Cara, isso é genial O cara que inventou isso Ele tava embriagado de felicidade Porque isso é genial Cara, parabéns Tá, tá bom Quero Quero Se você quiser trocar Todos os semáforos Daqui da cidade Por esse aí eu quero Porque é muito genial Gente, porque é 3 horas Pra ficar esperando aquele semáforo Não é legal Não é vegano Aí a gente tem que ficar esperando Aquele negócio ali O negócio não vai O negócio não vai O negócio não vai O que é um genial O próximo É um guarda-chuva Com suporte de copo Não Primeiramente O guarda-chuva tá torto O copo tá reto Aí você vai colocar o copo aí Como, meu filho? Você vai segurar o guarda-chuvozinho O copo vai ficar virado Vai cair café O seu... Subway Não, é o seu Starbucks em você Não vai cair em você Não vale Não vale Não vale o orçamento Entendeu? Tipo, porque não faz sentido Não faz sentido Se você tá com guarda-chuva Você tá apressado Porque você quer sair da chuva Vai beber o copinho no meio Você vai fazer o quê? Água adicional Porque vai cair Não, não faz sentido Eu não gostei Não gostei Refaz, faz melhor O próximo É um espremedor De pasta de dengue Tá, isso aqui Esse aqui Esse aqui Lembrou da classe operária Que não pode ficar comprando muita Colgate A gente tem que comprar o oral B Esse aqui realmente quero Tá, quero Esse eu quero Gostei Eu gostei Esse eu vou gostar Eu gostei desse Eu gostei Você gostou desse? Eu gostei É tipo, é necessário A necessidade Porque às vezes tem aquele Aquele restinho Aquele restinho Que não sai nem pro reza Aí você tem que fazer o que Dá uma espremedinha Ele não sai Dá uma outra espremedinha Não sai Então parabéns Esse aqui É pros pais do bebê Pra mãe do bebê É o skate berço Só que eu não garanto Que a criança vai sair viva no final Porque se você Se você capota A criança capota junto Pai, mãe e família Não, não vale a pena Não vale a pena É legal A ideia é bacana Mas tipo Não, é um patinete, gente Ai meu Eu tô muito cego hoje É um patinete Gente, mas não vale a pena ainda É muito fácil de capotar Porque a criança vai estar em alta velocidade A criança nem sabe Que é o Velocity Curiado ainda E vai estar em alta velocidade Então não compensa Tá, rapaz e mães Não compensa O próximo E o último É Vocês vão saber só depois de Não esquece de se inscrever no canal Deixar o seu like Comentar o que tá achando do vídeo E ir somando os seus pontinhos Porque eu quero saber Tá E vamos pro último O último é um limpador de vidros com velcro Tá, eu esqueci se é velcro Ai, eu não sei Esse negócio Você bota aí no negócio Ele fica grudadinho Mas, cara É genial Você sair no meio do banho Tá tudo abafadinho Abafadinho Porque tá um frio dos infernos Aí tá tudo frio, né Tá tudo congelante Tudo frozen Aí você sai Limpou o vidrinho Cara, genial Genial Eu gostei Isso eu gostei Eu gostei Parabéns quem criou Tá, galera Basicamente Eu não sei se eu perdi Eu ganhei Eu vou somar meus pontos agora Calma aí E no final Eu ganhei Não, não ganhei Não perdi, né, gente Foi uma situação vibe Oi, galera Giovanni aqui no final do vídeo Pra lembrar vocês De comentar nos comentários Quantos pontos vocês fizeram Se vocês conseguiam resistir a esses produtos E se vocês querem mais vídeos assim Não se esqueçam de falar O que vocês achou do vídeo Não importa se é negativo ou positivo A gente precisa saber Se vocês estão gostando desse tipo de vídeo Até a próxima Fui E realmente É um desafio legal Um desafio rápido Um desafio bacana Mas, mano Eu gostei Eu gostei Tipo Eu vou trazer mais desse Nem se vocês querem ou não Eu vou trazer Porque foi muito legal fazer Foi muito legal Conhecer produtos novos E aí mesmo de conhecer produtos novos Falar mal deles Cara, é muito legal Falar mal das coisas Sem ter prioridade Muito legal E não sei se inscrever no canal Deixar seu like Comentar o que achou Seguir no Instagram Segue no Instagram Pelo amor de Deus E, gente Até a próxima Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau